Gente, é por aqui, tá? Então é o seguinte, denúncia, tá? Violência doméstica, denuncia, macho escroto, bota pra correr, não se justifica, crime não tem justificativa, mulher não é saco de pancada de ninguém, ninguém é dono de ninguém. Existe o amor, existe o sentimento de posse, sentimento de posse não é amor, tá bom? Então, cuidado com a religiosidade, cuidado com esse negócio de luz e costume, sabe? De falar, olha, irmã, bota o joelho no chão, pede pra Deus, Deus pode, Deus vai mudar, Deus vai fazer esse homem o melhor do mundo. Gente, Deus quer que você seja feliz, Deus não quer que você seja agredida, cuidado desse tipo de discurso. Você tá indo, pastorzinho, tá falando isso, vaza, vaza, vai na polícia e denuncia, faz o BO. Ó, temos a lei Maria da Penha, temos a medida protetiva, não é tudo, mas já é alguma coisa. Ninguém é obrigado a viver sob um lar onde a pessoa é espancada, a pessoa é sucumbida, onde a pessoa é vítima de violência física, psicológica, sexual, o que que é isso? Isso não é saudável, Deus não quer isso, não. Entendeu? Então, eu não estou falando nada contra a religião, respeito a todos, pelo amor de Deus, me interpretem direito. Eu tô falando da religiosidade. Na minha opinião, a religiosidade é um câncer, que tem que ser combatida. E as igrejas, assim como o Carlinhos Maia falou, eu concordo com ele, em gênero, número e grau. A religiosidade tem que ser combatida. E tá na hora, assim, das igrejas falarem sobre violência doméstica, violência contra a mulher, e orientarem os seus membros, seus fiéis, que frequentam as igrejas, que relacionamento tóxico, macho escroto, a melhor saída é separar. Tá? E não ficar lá, ah, porque não pode, ah, porque ele vai mudar, eu vou fazer uma vigília. Não, ele não vai mudar, tá? Mentira, ele não vai mudar, não. Tá? Vamos dizer assim, pau que nasce torto, torto fica. Pra sempre. Pra sempre. Entendeu? Então é o seguinte, ninguém é obrigado a ficar com macho escroto nenhum. Se separa, se separa. Tá bom? E denuncie. É isso que é importante. Forte abraço, até a próxima, tchau. A luta continua.